Música Música สวัสดีคะ มักพอกันกับไอศานินเมื่อรีกามา conception ได้กุ๊เตียวหมูต้มยำนะคะ แบบว่าน่ำกุ๊บกรีบ กุ๊เตียวหมูสับต้มยำน้ำกุ๊บกรีบน่ะ มากินของน้ำกันค่ะ เบิดสแบบอ่อนห่อนอย่างนี้ มาได้ๆ กินแล้วมาก็กินเลยจ๊ะ ว้นพึ่งนอนนะ ต้องเฝ้ากิน Tchau, tchau. 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 O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Eu comiço umammeno, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Deieito que eu tenho aqui no ano, eu vou e aí. E aí E aí E aí E aí E aí Oi 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 Eu acho que eu não preciso comer o café de café do café. Eu vou comprar o café aqui em 18 anos. E aí lua no é 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mixer com Pagasina E aí E aí E aí